O fato é que o Corinthians abriu boa parte aí dessa atividade para que a gente pudesse acompanhar e trazer as novidades, né? Então, o que temos de novidade? Igor Coronado já volta a treinar com parte do elenco. Ele ainda provavelmente não, aliás, provavelmente não, ele não estará disponível para o jogo treino de amanhã contra o Santos na Vila Belmiro, tá? Esse jogo treino que vai acontecer amanhã na Vila Belmiro, no período da tarde, serão quatro tempos de 30 minutos, mais uma oportunidade para o Antônio Oliveira testar esta equipe. Então, Igor Coronado segue de fora, Maicon também, hoje nem treinou, nem estava ali com todo o elenco, está no departamento médico depois de uma lesão no reto femoral. Aliás, o Corinthians poderia investigar melhor, né? Por que que os jogadores estão tendo tanta lesão nessa região? Aliás, é o segundo ou terceiro já no Corinthians, que tem uma lesão no reto femoral, que é ali próximo à região da coxa da virilha ali, e é mais uma vez, mais uma lesão que prejudica o elenco. Maicon ficando de fora agora, o Bidon muito provavelmente vai ganhar esse espaço, afinal, o Fausto Vera, Fausto Vera, dois jogos fora, por segundo o Corinthians, dores no pé direito. Ele não sabe que tipo de dor, não sabe de fato o que está acontecendo com o argentino, ele não treinou hoje, está fora mais uma vez o Fausto Vera. Isso, ironicamente ou não, logo depois daquele pedido de saída do Matias Rojas, do Corinthians, né? Fausto Vera, a gente lembra, já pediu várias vezes para deixar o clube, já pediu em várias oportunidades. Só que aí o Corinthians vira e fala para o meu amigo, você quer ir embora? Agora, beleza, traz uma proposta maior do que a gente pagou por você. O Olimpiakos da Grécia chegou a oferecer 6 milhões de euros pelo atleta. E aí o Corinthians falou, não, a gente pagou 40 e poucos milhões por você, 8 milhões de dólares. Fora o que estamos pagando ainda, não pagou ainda, né? Está terminando de pagar o argentino júnior, ainda tem alguns milhões para serem finalizados. Então, aliás, uma das parcelas já é em junho. Então, o Corinthians vira e fala, pô, peraí, você quer ir embora? Beleza, mas acha uma oferta que cubra o teu valor. Então, o Fausto Vera segue afastado, sem participar das atividades, com essa tal dor no pé direito. E aí o Corinthians começa a pensar nisso. Agora, informação do Crack Neto hoje, no programa Os Donos da Bola da TV Bandeirantes. O Atlético Mineiro procurou o Antônio Oliveira, depois da demissão de Luiz Felipe Escolar e o Felipão. O Crack Neto até apontou ao longo do programa que ele ligou para o Augusto Melo, perguntou sobre isso. O Augusto Melo confirmou, disse que foi, segundo o Crack Neto, um valor muito alto oferecido ao Antônio Oliveira. E aí o Antônio Oliveira, vai lá, é ou não é, Crack Neto? Eu não jogo mais! É, Crack, mas o Antônio Oliveira teria recebido essa proposta então, recebeu essa proposta, e aí inicialmente negou, disse que permaneceria no Corinthians. Mas será que, não sei se pelo pouco, talvez, que o Antônio Oliveira já mostrou, vale a todo esse investimento do Atlético Mineiro? Muita gente questionando, não sei se o Paulo do Vale ou você, Soler, acham que vale uma investida tão alta assim do Atlético Mineiro no técnico português. Acho que o Atlético Mineiro, nesse momento, ele quer um perfil exatamente o oposto do Filipão, que é um treinador jovem, um treinador estrangeiro, um cara que possa ter novas ideias. E o Antônio Oliveira, dentro desse cenário, já sabendo que o Caixinha não deixará, nesse momento, o Red Bull Bragantino, o Voivoda não deixará, nesse momento, o Fortaleza. Eles tentaram ver, fala. O cara já aceitou uma proposta para sair de um time, que custa aceitar a segunda proposta, né? Então, acho que entre os treinadores jovens do futebol brasileiro, que não são brasileiros no caso, o Antônio Oliveira, hoje ele é o que está na patente mais alta, né? O principal nome, até porque o Voivoda não vai sair do Fortaleza agora, o Abel, muito menos, vai sair do Palmeiras. Mas o Caixinha já falou que não vai sair do Red Bull Bragantino nesse momento, então, a gente for tentar a sorte. Enquanto eles fizeram proposta também pelo Gabriel Milito, tentaram ver ali, né? Porque vai que o Antônio Oliveira aceita, ou planta uma sementinha de uma dúvida, e aí você poderia ter ali um treinador. Então, acho que eles estão tentando fugir exatamente do perfil antigo que eles tinham, né? Até ontem, né? O famoso antigo, até ontem, que era exatamente o Filipão, treinador experiente, muito rodado, que vinha sofrendo com várias críticas e tinham várias questões do Filipão internamente no Atlético Mineiro. Então, eles buscaram esse novo perfil. E aí, o Antônio Oliveira, muito bem, não aceitou, até porque ele acabou de aceitar uma proposta do Corinthians, né? Ficar muito feio para o próprio Antônio Oliveira se ele tivesse aceitado deixar o timão para comandar o Atlético Mineiro, praticamente, de um dia para o outro. É, eu acho que o Atlético deu uma viajada nessa história de cogitar a possibilidade do Antônio Oliveira deixar o Corinthians nesse momento. Assim, eu tenho uma opinião a respeito da grandeza dos dois times, e isso não é momento, isso não é, ah, o Corinthians deve, ah, o Corinthians vai atrasar salário, ah, o Atlético está no Libertadores. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com tamanho, dimensão. E eu sinto que hoje o Antônio Oliveira está diante, comandando a frente de um dos principais clubes do país, né? Top 3, na minha visão. E, por conta disso, em qualquer momento, em qualquer ocasião, seria impossível. Eu não consigo imaginar um treinador deixando o Corinthians para assumir o Atlético Mineiro com todo o respeito ao Galo, e sabendo que hoje é um time que tem investimento, tem estrutura, vive um momento melhor do que o Corinthians, né? Tem títulos de peso numa proximidade de tempo maior do que a do Corinthians, que já está há um tempo aí, já numa minifila. Entendo tudo isso, mas, cara, o Antônio Oliveira está realizando o sonho de praticamente todo treinador que trabalha no Brasil, que é comandar o Corinthians e ter ao lado dele a fiel torcida. Então, assim, acho que em hipótese nenhuma eu enxergaria isso como algo normal. Ah, o cara está no Corinthians e vai para o Atlético Mineiro. E a segunda parte é justamente isso que vocês falaram. Pô, o cara acabou de chegar, né? Assim, a gente sabe o quanto que isso repercute de, pô, o cara só está atrás de dinheiro, aí vai perder três no Atlético Mineiro e vai ser fritado. E também vai acontecer a mesma coisa no Corinthians, né? Porque você vê o Carpini, chegou no São Paulo, ganhou a Supercopa empatando num jogo feio contra o Palmeiras por 0x0 e foi, virou, ah, o São Paulino estou carpinizado, não sei o que, não sei o que lá. E aí quebrou o tabu na Neokímica Arena, que todo mundo tentou e ninguém até então tinha conseguido ainda. E todo mundo, né? Nossa, o Carpini, meu Deus, estou carpinizado, que não sei o que, não sei o que lá. E agora sim, o índice de reprovação do Thiago Carpini é o maior índice que eu já vi de um treinador do São Paulo nos últimos tempos, assim. Marco do Rogério? Eu acho, ah, sim, o Rogério ainda tinha a questão da idolatria, né? O Carpini não tem esse vínculo com o São Paulo. Eu acho até um certo exagero, assim, estão passando do ponto com relação ao Thiago Carpini, não só por esse escrutínio que estão fazendo com relação à vida pessoal dele, que é ridícula, que não nos diz respeito, o escrutínio, no caso, é ridículo, não a vida pessoal. A vida pessoal é dele e ele faz o que ele bem entendeu, os problemas são dele. Além disso, acho que as pessoas estão perdendo um pouco o ponto também nas críticas de ai, não é treinador para o São Paulo, é estagiário, é não sei o que, sabe? Eu acho que é preciso ter um pouco mais de respeito. Mas, o Antônio Oliveira também pode passar por isso no Corinthians se perder três jogos. Ele ficar no Corinthians ao invés de ir para o Galo não é garantia de nada. Porém, o cara, quando ele começa a pingar de um time para o outro, ele começa a ficar pô, que isso, né? Só fez esse dinheiro, não sei o que, e ai fica todo mundo torcendo contra, né? Ah, vai dar... Como foi com o Vitor Pereira, né? Quando ele troca o Corinthians pelo Flamengo. E ai eu vejo a situação um pouco diferente. Ai a gente tá falando dos dois clubes com as maiores torcidas do país. Só que, o Flamengo vive um momento estrutural muito melhor que o do Corinthians. E por mais que o corinthiano tenha ficado chateado e que o Vitor Pereira tenha sido pintado ali como um traidor, como um Judas, você vê um pouco mais de sentido nessa situação dele trocar o Corinthians pelo Flamengo. No caso do Antônio Oliveira, no início de trabalho, trocar o Corinthians pelo Atlético Mineiro, algo assim, na minha cabeça, inimaginável. Acho que treinador nenhum faria isso em nenhum momento da história. Eu concordo contigo e até no sentido que diz o seguinte, o Tite, quando topa o projeto, até em questão de visibilidade, Corinthians e Flamengo tem uma visibilidade muito parecida. É difícil saber, pô, quem dá mais visibilidade, quem dá mais audiência. É uma disputa igual o Flamengo, muitas vezes, ultrapassa o Corinthians nesse sentido por ter numericamente uma torcida maior, com mais gente, mais torcedores. Só que, ao mesmo tempo, o projeto do Flamengo era muito melhor ao Tite. Vamos lá, o Tite ia pegar um Corinthians em reconstrução. Ele pega um Flamengo com um carro andando, um elenco perfeito, praticamente. Precisava de uma alteração ou outra. Então, o que você falou, é muito diferente ele aceitar agora um projeto do Atlético Mineiro também. Até porque, em questão de visibilidade, Atlético Mineiro e Corinthians nem se comparam. Nem se comparam. Você pode tentar comparar com o Flamengo, Palmeiras, São Paulo. Mas, com relação ao Atlético Mineiro, é muito diferente. Então, o próprio Antônio Oliveira fica no cargo. Hoje, ele até estava lá brincando com os jogadores, daquele ritmo e tal. Clima bastante tranquilo, apesar do calor que fazia no CT Joaquim Grava. Então, o Corinthians vai fazer essa partida, esse jogo treino, amanhã contra o Santos. E, na semana que vem, informação aqui da Rádio Bandeirantes, quarta-feira, terá um amistoso contra o Londrina, no Estádio do Café, no Norte do Paraná. Também, Londrina. Jogo que vai ser, na quarta-feira, ainda estão definindo o horário, se vai ser aberto ao público, tudo bonitinho. Mas, muito provavelmente, o público vai poder acompanhar no Estádio do Café com a torcida do Londrina. A torcida, aliás, do torcedor paranaense, que é muito forte para Corinthians e Palmeiras por lá. Então, muito provavelmente, teremos público, ainda com a expectativa de a volta de alguns jogadores para esse jogo na semana que vem. Ah, e esse amistoso tem que ter portões abertos mesmo, né? Não um jogo treino contra o Santos, é para você testar ideias, exatamente para ser um treino contra um outro time. Por isso, tem que ser tudo fechado mesmo. Mas, se for um amistoso ali contra o Londrina, aí sim abre o Estádio do Café para o torcedor do Norte do Paraná poder acompanhar o Corinthians, né? Já que, como você bem destacou, tem muito corintiano, muito palmeirense, muito torcedor de clubes de São Paulo, do Rio, que moram no Norte do Paraná, nessa região de Londrina. Então, seria bacana essa possibilidade da rapaziada poder acompanhar diretamente do estádio. Antes... Tchau.